Boa noite a todos. Convidar o primeiro secretário dessa casa, vereador Marcos Tavares. Pedir o primeiro secretário dessa casa que faça a verificação do coro, por favor. Boa tarde a todos. 13 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número ilegal, dou por aberto os trabalhos sobre a proteção de Deus. Peço ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Décima oitava legislatura, sessão ordinária do mês de março, sétima reunião ordinária de 28 de março de 2017. Projeto de decreto legislativo 017 de 2017. Descendentíssimo senhor vereador Wendel, concedendo o título de mulher duque caxiense, a ilustríssima senhora Vilma Oliveira do Nascimento. Indicação número 730 de 2017. Descendentíssimo senhor vereador Júnior Wills, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a criação de uma linha de ônibus ligando o bairro Bar dos Cavaleiros, via Prainha, ao Hospital Municipal Doutor Moacir Rodrigues do Carmo. Indicação número 736 de 2017. Do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Tomás, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito carro vacol para limpeza e desobstrução de bueiros existentes ao longo da avenida Pedro Lessa, bairro Gramacho, primeiro distrito deste município. Indicação número 746 de 2017. Da excelentíssima senhora vereadora Adelza Oliveira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a revisão da iluminação pública com troca das lâmpadas queimadas ao longo da avenida Expedicionário de Zé Amaro, notadamente na altura do número 671, localizado no bairro Vila São Luís, primeiro distrito deste município. Indicação número 751 de 2017. Do excelentíssimo senhor vereador Guilherme Esperança, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a desapropriação do terreno onde funciona o colégio Jardim Cristina, situado na rua Roja de Ilásle, lote 8, quadra 01, loteamento Vila Santo Antônio, bairro Pantanal, segundo distrito deste município, com a finalidade de implantar uma creche no local. Marquinhos Oi, se encontra? Está na casa? Indicação número 760-2017. Parabéns, vereador. Do excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Oi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de creche na praça localizada na rua Manuel Barcelos, bairro Vila Operária, primeiro distrito deste município. Indicação número 763-2017. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de creche no bairro Itatiaia, primeiro distrito deste município. Indicação número 769-2017. Do excelentíssimo senhor vereador Sandro Lelis, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito o asfaltamento das ruas Andréia, Celeste, Alain, Jaqueline e Sueli, localizadas no bairro Amapá, quarto distrito deste município. Indicação número 772-2017. Do excelentíssimo senhor vereador Wendel, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de sinal luminoso na confluência das ruas Itamaracá e Itacibá, localizadas no bairro Itatiaia, primeiro distrito deste município. Deise não está, Juliana não está. Requerimento número 35-2017. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Fernandes de Araújo, consignando moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Marcelo Melo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Mistério, Fogo e Graça, Jardim Olavo Bilac, pela passagem de sua data natalícia a ser comemorada no dia 13 de abril do ano em curso, ocasião em que este poder o parabeniza. Comunicados número 238202 ao 238211 de 2016. do ilustríssimo senhor presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa PDDE Educação Integral. As inscrições estão abertas para quem quiser fazer o uso da palavra. As inscrições vão ficar abertas por um minuto. Por ordem de inscrição, o vereador André do Adriano. Boa noite a todos. Boa noite, público presente. Boa noite, meus pares. Boa noite, prensa falada, imprensa escrita. Poderia deixar de vir aqui essa noite, que é uma data muito importante, seletir, senhor vereador, presidente dessa casa, te parabenizar, te desejar um feliz aniversário, porque eu sei que a luta é difícil, a luta grande, conduzir essa casa, uma casa tão importante no nosso município, uma casa que conduz pessoas importantes, e deixo aqui meus parabéns, senhor presidente, e eu interessei o senhor presidente dessa casa. Também não poderia deixar de vir essa noite falar um pouquinho da CPI. Essa CPI é uma CPI muito importante, não só para nós vereadores, mas também para aquele povo trabalhador, o povo humilde, o povo que paga essa passagem mais cara em Duque de Caxias. Então, eu queria deixar aqui, senhor presidente, que essa CPI vai ser conduzida da melhor maneira que for, de uma maneira séria, de uma maneira que aqueles vereadores que assinaram aquela CPI, eu tenho certeza que estão do lado do povo, estão do lado daquele trabalhador que é sofrido, aquele trabalhador que ganha salário mínimo, aquele trabalhador que pega o ônibus quatro horas da manhã e vai trabalhar. Então, eu queria deixar isso bem claro, que nós vamos estudar, nós vamos em cada canto dessa CPI, nós vamos investigar e trabalhar junto, em conjunto com essa Câmara de Vereadores. E eu tenho a certeza que essa Câmara de Vereadores, hoje, é uma Câmara responsável, é uma Câmara que vai trabalhar em conjunto. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado e dizer a meus pares que se junte, aqueles que não assinaram, aqueles que estão em dúvida ainda da CPI, se junte, venham trabalhar, venham identificar ao lado do povo, que eu sou do povo, eu sou trabalhador, eu sou empresário dessa cidade com muito orgulho. E eu tenho a certeza que nós vamos conduzir essa CPI da melhor forma. Deixo aqui meu muito obrigado e obrigado a todos, obrigado a moradores daqui de Duque de Caxias, meu amigo Galo, se encontra presente aí, participando dessa sessão tão importante. Deixo aqui meu muito obrigado, fico com Deus, meu presidente, mais uma vez, meus parabéns aí a você e toda a sua família por essa data tão importante. Muito obrigado. Obrigado, vereador, e obrigado pelo carinho por lembrar do meu aniversário. Por ordem que são, vereador Cláudio Tomás. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, público presente, imprensa escrita, falada e televisada. Quero deixar hoje um boa noite especial para a plateia, na figura do meu filho, que está ali, o Vinícius Tomás, assistindo essa sessão. E é muito bom que a minha família assista, porque eu tenho que dar orgulho à minha família. no momento tão importante dessa cidade, e me causa muito estranheza, só até hoje, na sessão, 16 vereadores. E que a população da cidade preste bastante atenção. no momento tão importante que estamos discutindo, Gilberto, uma CPI de transporte, por anos, por anos, vereadores vinham a essa tribuna e falavam mal do transporte dessa cidade. e, infelizmente, Paulo Apocalipse, não vejo com esse mesmo afinco no momento em que um grupo de vereadores, mais precisamente 20, tiveram a coragem de assinar essa CPI. Eu peço só que a população preste atenção no que vem acontecendo, que o seu vereador, que bate a sua porta de quatro em quatro anos pedindo o seu voto, agora, se ele está lutando em prol da população ou por interesses de empresários desse município. Senhor presidente, eu quero parabenizar a vossa excelência pela passagem de aniversário, agradecer a Deus pela sua saúde, que o senhor tenha muita saúde, muita paz e sabedoria para cuidar desse momento, para estar aí nesse momento tão importante para a nossa cidade. fica aqui registrado meus parabéns, vossa excelência. Trago aqui também, senhor presidente, o regimento interno dessa casa, que no dia da posse, todos nós juramos seguir o regimento interno dessa casa. e está aqui no seu artigo 39 a comissão parlamentar de inquérito. Não é uma invenção de 20 vereadores. Não é invenção de 20 vereadores quando traz aqui no seu inciso 4, senhor presidente, seu artigo 38, me perdoe a minha falha, no seu inciso 4, eu vou ler aqui, recebido o requerimento, o presidente manda aloar a publicação, desde que satisfatório. Então, ele mandou para a publicação, foi publicado aqui na última sessão, todos vocês viram, foi registrado aqui nessa casa e a população assistiu. Caso contrário, que não foi o caso, devolverá ao autor, que não aconteceu, não foi devolvido, cabendo desta decisão recurso ao plenário. Então, caso, caso o presidente não tivesse recepcionado o pedido da CPI, ele mandaria para o plenário votar. Só que, diz que o senhor, quando o senhor leu, o senhor recepcionou. E o senhor tem, o senhor teria cinco dias, nós teríamos cinco dias para apelar. Não vai precisar apelar, porque o presidente recebeu, honrou o seu compromisso com a população dessa cidade. então, senhor presidente, eu não vou me estender. O senhor teria 48 horas para ser instalado a CPI. O senhor que fez jura de seguir o regimento interno dessa casa. Eu tenho certeza que o senhor vai honrar o dia de juramento que eu fiz juntamente com a vossa excelência. para que nós não precisamos entrar na justiça, como já foi o caso da última legislatura que tivemos que ir para o judiciário e perdermos no judiciário com manobras na justiça. Eu espero que essa CPI não acabe numa manobra na justiça. fica aqui o meu muito obrigado e o meu boa noite, presidente. Parabéns, vereador. Por ordem de inscrição, vereador Arthur Monteiro. Muito boa noite a todos. Boa noite aos meus pares. Boa noite ao povo da galeria. Boa noite, presidente. Boa noite ao líder de governo. Quero aqui deixar meus parabéns ao aniversário do nosso presidente que tem conduzido essa casa com muita serenidade e muita coragem. O discurso do meu colega que antecedeu, o nobre vereador Cláudio Tomás, foi muito feliz e eu fiquei com muita tranquilidade na posição que essa mesa diretora tomou na última sessão em relação à CPI. A mesa diretora, de acordo com o nosso regimento, que é a nossa Constituição, que rege o trabalho do Parlamento, a mesa poderia, mesmo que o requerimento fosse um requerimento legítimo, um requerimento eficaz, ela poderia devolver esse requerimento aos autores, mas a mesa, numa coragem, com muita responsabilidade com o povo, fez o que todos os vereadores com responsabilidade teriam feito. publicou e aceitou que os pressupostos objetivos da CPI foram cumpridos. Então, eu tenho certeza que vamos aplicar o caput do artigo 38, que é instalar a CPI em 48 horas. E, eu sei que cada colega, aqueles 20 que assinou, nenhum vai retirar, porque todos têm compromisso com o povo aqui de Duque de Caxias. E, mesmo que quisesse retirar, não teria validade jurídica. O STF já se posicionou firmemente que as assinaturas da CPI é, no momento, o protocolo da mesa diretora. Uma CPI que tem o objetivo de melhorar o transporte público. Uma fiscalização que foi dada, não por qualquer um, foi dada pelo legislador constituinte em 88. Aquele legislador que não se limita a nenhum poder. Aquele que originou a ordem constitucional da República Federativa do Brasil. e eu tenho certeza que, quando escreveram aquele artigo 58 da Constituição, eles estavam pensando em situações que poderiam acontecer. Fico muito feliz de participar de uma casa que está tendo a coragem e a responsabilidade de averiguar sem fazer nenhum juízo de valor. A CPI, meu amigo Beto, é só para averiguar. A CPI não é contra ninguém. A CPI é a favor do povo. Eu venho parabenizar aqui a atitude corajosa que a mesa teve de publicar e de receber o requerimento. porque mostrou compromisso com o povo, mostrou que essa Câmara tem 29 vereadores que estão afim de fazer o valor, de fazer valer um direito que o Constituinte 88, que muitos não estão nem entre nós fizeram valer para a população. é com esse sentimento, um sentimento de coragem de ver a atitude da mesa diretora que faz esse discurso e peço muita tranquilidade para a gente com muita calma, muita responsabilidade, muita harmonia pode dar as respostas que nossa população precisa. Muito boa noite a todos e fiquem com Deus. Por ordem de inscrição, vereador Gilberto Silva. Seu presidente, as minhas primeiras palavras são de congratulações pelo seu aniversário. Que vossa excelência tenha bastante saúde física, mental e espiritual para continuar a sua longa caminhada. Uma caminhada que vem sido marcada por um sucesso pessoal. Seu presidente, eu queria também, no segundo momento, seu presidente, fazer uma pergunta à vossa excelência. Eu que tenho acompanhado os boletins oficiais e não consegui identificar, seu presidente, eu queria pedir à vossa excelência se vossa excelência tenha em mente o número do boletim no qual foi publicado a solicitação da CPI. o pedido está na comissão e aproveitar o gancho de vossa excelência, vai ser comunicado ou vai ser lido na terça-feira, no expediente de terça-feira. Não, eu queria perguntar se foi publicado, em qual boletim foi publicado? Não, não foi publicado. Então, seu presidente, a questão do direito e o regimento interno é um conjunto de normas que redunda numa ponte de direito, se ele fosse, se o direito fosse auto-aplicável, não haveria necessidade de operadores do direito, como o doutor Marcos Tavares. E aí, a sociedade teria perdido um belo profissional, competente, corajoso, defensor da justiça em todas as instâncias. Então, veja, eu entendo particularmente o vereador, os vereadores que me antecederam, de forma mais objetiva, vereador Cláudio Tomás, afirma que houve a publicação ao V. Excelência receber e fazer a leitura. Entendo que não. Todos, é um princípio até da administração pública, a publicidade, para que haja, para que tenha validade qualquer ato, há necessidade de que ele seja publicado num órgão de grande circulação ou num órgão oficial onde se publicam os atos da administração pública, que no caso é o boletim oficial. Entretanto, senhor presidente, eu queria, eu quero me parabenizar pelo seu espírito democrático, que antes de cumprir qualquer exigência do ponto de vista legal, V. Excelência teve acessibilidade recepcionar e aí, para oferecer celeridade ao pedido, colocar o pedido, encaminhar o pedido para a Comissão de Constituição e Justiça, para que aí, então, V. Excelência publicar e por conseguinte publicar um parecer que, de fato, irá convalidar esse pedido ou, então, denegar esse pedido. Então, eu peço a V. Excelência, nesse momento, até suplico que V. Excelência ofereça a rapidez necessária para que terça-feira próxima estejamos aqui lendo esse parecer e, quem sabe, se for o caso, instalando da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns, vereador. Parabéns, vereador. Informar que, sessão passada, encaminhei o pedido à CCJ e, posteriormente, na terça-feira, vai ser lido em plenário dessa Casa. Por ordem de inscrição, vereador Marcos Tavares. Boa noite a todos. Senhor Senhor presidente, primeiramente, quero felicitar V. 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 conduzir esse parlamento. Voltando a falar da tão desejada e sonhada CPI do transporte público de passageiros, e eu não entendo por que tanto entrave, tantas manobras, se a gente está apenas tentando legitimar o anseio da população, porque, que se formos para as ruas, perguntar à população que é quem vota nos vereadores, se a população deseja uma CPI do transporte público, eu tenho certeza, vereador Cláudio Tomás, que iremos constatar a alegria e a felicidade dos munícipes que nunca, na história da nossa cidade, constataram uma providência dessa magnitude. Já não suportamos mais esse desserviço que é prestado à nossa população. E corroboro com o entendimento dos meus pares, uma vez preenchido os requisitos objetivos, ou seja, onze assinaturas. Não há nenhum óbice legal que tenha necessidade de abrir vista para a Comissão de Redação e Justiça, senhor presidente. Que foi o entendimento de vossa excelência, o entendimento do líder de governo, está na função dele, de líder de governo, tem que defender o governo e reitero que essa nossa ação não é contra o governo, porque inúmeras vezes pude constatar o prefeito dando entrevistas dizendo que o desejo dele é licitar e que hoje ele não consegue fazer isso por conta de uma demanda judicial. então essa CPI, seu presidente, só vem complementar, só vem reunir elementos para que a gente possa submeter ao Poder Judiciário, para que a gente possa municiar o chefe do Executivo e ele possa realmente tirar do papel esse desejo que ele tem e que esse desejo também de todos dessa casa. Assim entendo, senhor presidente, que não vamos precisar aguardar o parecer da comissão na sessão de terça-feira, porque também entendo, conforme o entendimento dos meus pares, que o senhor teria, após a publicação, porque, vereador Gilberto Silva, o Instituto da Publicidade na Administração Pública não fica restrito apenas ao boletim, ao diário. Publicidade, na sua essência, é quando você dá a publicidade de um ato e foi dado publicidade, foi feita a leitura no expediente, na sessão, todos aqui constataram isso, foi dado publicidade do nosso requerimento, e o requisito objetivo, onze assinaturas, nós conseguimos vinte, pode até ser que tenha vereadores que queiram retirar e na rua, fica à vontade, vereador Júnior. Muito boa noite, boa noite à mesa, boa noite aos meus pares, ao público presente, a você, município dessa cidade maravilhosa, vossa excelência, tem completa razão em suas palavras, e apenas para acrescentar, nós hoje temos um mecanismo de publicidade e comunicação que ele avança e não existe fronteiras, chamada internet, e a internet hoje faz com que as nossas gravações sejam assistidas por dezenas, dezenas, centenas e milhares de pessoas, porque assim eu tenho visto e acompanhado. Então, só para acrescentar a nível de publicidade, a internet, que a nossa casa hoje, ela está sempre colocando, tem aí ajudado na publicação, e a população de Duque de Caxias apoia completamente essa CPI. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Senhor presidente, se não entendermos que a leitura no expediente, de forma oficial, realizada numa sessão, não é dar publicidade ao nosso requerimento, eu não sei mais o que é publicidade. E voltando a falar desse nosso pleito, teria 48 horas para instalar a CPI e que pudéssemos avançar aprofundando essa investigação. Ainda não foi deflagrada, como nós fizemos no requerimento, vamos apresentar um novo requerimento, porque estávamos aguardando essa sessão para poder constatar o posicionamento da mesa, qual seria a postura do líder de governo que hoje alimentei a esperança de que viesse somar forças, que tivesse um direcionamento do governo ao líder nessa casa, no sentido de unir forças, vereador Nivan, o senhor, um homem respeitado, admirado, com a sua larga experiência, representando o governo, somaria muito com essa CPI e tenho certeza que, vossa excelência, nos oito mandatos que tem em Duque de Caxias, jamais viu por parte do parlamento tamanha coragem, tamanha independência, tamanha vontade de fazer diferente, de realmente brigar pelos direitos da população. Senhor presidente, muitas pessoas têm me perguntado nas ruas, Marcos, segundo turno você caminhou, senhor presidente, senhor presidente, vou esperar o senhor acabar aí, senhor presidente, posso? Tenho sido perguntado nas ruas, Marcos, você não apoiou Os Torreiro no segundo turno? Apoiei. Marcos, você não apoiou o Áureo no primeiro turno? Apoiei, porque entendi que naquele momento era a melhor proposta. e sigo acreditando nessa gestão Washington Reis barra Áureo, sigo acreditando, alimento a esperança de que realmente possam tirar do papel as promessas feitas em sede de campanha. Como reconheço a obra do Hospital do Olho, que foi um compromisso assumido pelo prefeito, fui para as ruas pessoas, muitos duvidaram, questionaram, falaram que era chacota, que era só para ganhar voto, e hoje a gente pode perceber que será uma realidade, vereador Nivan. Mas só isso não basta. E não adianta falar de crise, porque todos nós sabemos do momento que vivemos no país e durante a campanha, não só o Austin Reis, mas também o deputado federal Áureo, sabia a situação financeira do nosso município, e o que eu vejo hoje é que esbarram nas desculpas, não tem dinheiro, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, mas isso já era de conhecimento de todos. o que nós temos que procurar é fazer mais com menos. O que temos que procurar é ao invés de ter um contrato milionário da iluminação pública, criar a Companhia Municipal de Iluminação, ao invés de termos um contrato milionário de limpeza, de coleta de lixo, buscar parcerias para que determinadas empresas na região possam cuidar da limpeza da praça, possam limpar, possam cuidar da limpeza de um determinado trecho. Hoje é preciso ter criatividade, ter uma visão moderna da gestão pública. Não adianta colocar tudo em cima do poder público. Não adianta só achar que o poder público tem que cuidar de tudo. Mas eu ainda vou saber o porquê que essas ideias criativas, não são tiradas do papel. Só aparecem em época de eleição. Vamos fazer um convênio, vamos buscar parcerias, vamos buscar alternativas, aí apontam todas as soluções. Mas depois que passa a eleição, isso é inviável, porque tenho acompanhado diariamente, senhor presidente, a luta das pessoas que buscam atendimento nessa cidade. E vejo que o prefeito Austin Reis às cinco e meia da manhã realmente está lá atendendo no hospital. Parabéns. Mas eu até eu prefiro que ele acorde oito horas, nove horas, mas que tenha um atendimento digno dez horas da noite. Oito horas da noite, nove horas da noite, que às cinco e meia da manhã realmente tem um montão de puxa-saco lá que quando o prefeito sai, eles viram as coxas para a população. Então é isso que eu tenho a falar e pedir à vossa excelência ao líder de governo, pedir ao líder de governo, venha com a gente, Nivan. Vossa excelência tem uma história linda nessa cidade. Convença o prefeito para que a gente possa deflagrar essa CPI juntamente com o governo, juntamente com a expertise de vossa excelência no momento oportuno. No momento oportuno. Por favor, não, muito obrigado. Eu quero até pedir o nobre vereador Marcos Tabares que os seus dez minutos não, por favor, eu quero ceder a parte ao meu amigo brilhante vereador. Eu não desejo pedir a parte, mas aproveito para me parabenizar com vossa excelência pelo seu irretocável espírito democrático. Muito obrigado. Vossa excelência... Sem mais, presidente. Obrigado. Parabéns. Não há nada mais... Não há... Sr. Presidente, eu queria pedir a vossa excelência e a autorização para solicitar o líder de governo, eu acho desnecessário fazer o requerimento para isso, que o vereador Ivan trouxesse a essa casa, assim que possa, o desempenho da receita nesses três primeiros meses do ano, quer dizer, dos dois primeiros meses e até o dia em que ele trazer de março o desempenho da receita, bem como a soma das principais rubricas de custeio para que a gente pudesse dar uma analisada. Muito obrigado. Parabéns. Não haveram mais nada para ser tratado da noite de hoje. Obrigado a todos e até a próxima sessão. Legenda Adriana Zanotto